Gabriel Barbosa, tio, pergunta, no último vídeo sobre direção defensiva, você disse que, você disse sobre o momento que você e a moto viram um só, eu chamo de simbiose, né? Discorra mais sobre esse processo, achei genial o termo, fala um pouco mais. Então, eu vou te explicar, Gabriel, o que é a simbiose? É quando você, isso é um termo, eu acho que é da biologia, eu vou ler isso aqui, eu vou abrir aqui no pai dos burros, que é o Google, vamos no Google, e aí eu vou ler o que é simbiose, vamos ler, simbiose. É a interação entre duas espécies que vivem juntas, isso aí de acordo com o dicionário, mas vamos ler essa questão no termo mais da biologia. Então, simbiose pode ser definida como uma associação a longo prazo entre dois organismos de espécies diferentes, seja essa relação benéfica para ambos os indivíduos envolvidos ou não. No meio científico, ainda não há um consenso sobre a definição correta do termo simbiose. Então, vamos lá. O que é que eu chamo de simbiose? De você, você é indivíduo com a moto, que é um objeto, né? É quando você conhece cada coisa, cada função, cada movimento, cada função da sua motocicleta. Você conhece a moto por inteiro, você sabe quando ela dá aquele problema, você sabe quando ela vai apresentar um problema, você sabe o limite da sua moto, e você sabe o seu limite na moto, né? Montado na moto. Então, é isso que é a simbiose. É quando você conhece a moto e sabe o seu limite quando você está usando aquele, aquela ferramenta, né? A motocicleta. Quando você chega nesse ponto de simbiose, você está, você está, eu não digo mais seguro, você está mais seguro. Porque completamente seguro na motocicleta, nós nunca estaremos, porque é um veículo altamente perigoso, né? Ele requer nossa atenção. Muito mais a nossa atenção e direção defensiva do que a atenção do outro indivíduo que está no ecossistema lá do trânsito. Então, quando você alcança a simbiose, você tem um pouco mais de segurança e também corre o risco de ter muita autoconfiança. E a autoconfiança em excesso gera acidente. Então, a gente tem que saber equilibrar tudo isso. Tudo na vida é equilíbrio. Se você bebe muita água, você morre. Se você bebe pouca água, você morre. Se você ama demais, você morre. Se você ama de menos, você morre também. Você morre infeliz. Você pode até viver muito, mas você morre infeliz. E se você ama demais, você morre também infeliz. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. A mesma coisa é na questão da autoconfiança, do medo. Você tem que ter medo da moto. Mas é o medo que te preserva e não o medo que te faz não usar a moto. O medo que te preserva, ele é benéfico. Ele vai fazer você sobreviver. É o medo que fez com que um homem saísse da caverna e fosse caçar. E que saísse daquele... E até que ficasse... Descobrir o fogo para caçar, para usar à noite. Porque antes, a noite era um fator de risco de morte. E quando o homem descobre a luz, o fogo, isso muda. Enfim, estou viajando. Mas como é que você consegue a simbiose com a moto? Usando. Rodando. Não adianta você ter a moto e falar... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um querido inscrito. E ele disse o seguinte. Que tinha uma moto... Tinha tirado uma moto recentemente. E a moto estava com... 500 quilômetros. 500 quilômetros. E ele era recém-habilitado. Era uma moto... Eu não vou entrar em detalhes de qual moto, tá? Era uma moto de 250 ou 300 cilindradas, se não me recordo. E ele me perguntou o que eu achava dele fazer um upgrade para uma moto de 650 cilindradas. Sendo que ele tinha 500 quilômetros com a moto dele. E era recém-habilitado. Vocês acham que com 500 quilômetros ele já gerou e criou essa simbiose? Vocês acham que ele está pronto para subir de uma moto de 300 ou 250 cilindradas, com 500 quilômetros, recém-habilitado, para uma moto de 650 cilindradas? Eu sei que para uns, sim. Mas eu tenho certeza que para a grande maioria, não. Porque para você fazer um upgrade desse, para um veículo que só tem duas rodas e que necessita de equilíbrio e de atenção redobrada e de direção defensiva para a sua sobrevivência, é óbvio que você tem que ter experiência para você poder usar um veículo desse. Então tem que ter simbiose. Na minha teoria, em tese, o mínimo para você criar uma simbiose com a moto é você rodar por 90 dias. 90 dias. Indo para o trabalho, vai e volta, vai e volta, vai para o trabalho, vai para o trabalho, conhece o trânsito. E aí você vai conhecendo todas as minúcias, todos os traquejos, os trejeitos da sua moto. E só com a utilização é que você vai conhecer sua moto e você vai... Você e sua moto vão virar um só. Quem nunca sentiu isso numa viagem? Você roda com a moto todo dia na cidade, aquele trânsito, aquela coisa chata. E aí quando você pega aquela mesma moto que você roda todo dia no trânsito e vai para uma rodovia, você aplica na rodovia tudo o que você vivenciou na cidade, naquele trânsito travado, chato. Quando você vai para a rodovia, você começa a perceber, poxa, vou bater asa. Estou livre, olha, dá para fazer uma curva legal, olha, eu acelero mais. Eu já senti isso várias vezes com várias motocicletas que eu tive. Quando eu fui para a rodovia, independente de cilindrada, tá? Independente de cilindrada. E aí sim eu percebi que eu poderia otimizar a ciclística com aquela moto, o meu uso com aquela moto. Saber do limite e correr menos risco. Ter uma autoconfiança equilibrada e às vezes eu converso comigo mesmo na moto. Eu não sei se vocês fazem isso. Mas muitas vezes, às vezes não, muitas vezes eu converso comigo mesmo. Quando eu vou dar uma de porretão no trânsito, né? Às vezes eu estou com a moto, aí o cara enche o meu saco, aí eu estou nervoso com aquele engarrafo. Aí eu dou aquelas aceleradas cortadas, aí eu paro. Opa, 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 Francisco. Eu falo comigo mesmo, Francisco. E eu falo, falo. Eu falo. Eu não penso só. Eu falo. Estou lá no capacete, eu falo, Francisco, menos. Menos. E aí eu paro. Diminuo. E caio em mim. Que vai dar zerda. Se eu tiver muita autoconfiança. Sabe, quando você está de saco cheio no trânsito, o cara faz um monte de cagada na tua frente. E aí você dá aquela arrancada para sair cortando todo mundo. É aquele momento ali que você morre. É esse momento que você morre. E é esse momento que você vai entender que o medo, ele tem que te preservar. A autoconfiança tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter simbiose com tua moto, porque senão você não vai saber a hora de se livrar de um acidente. E que você tem que ter direção defensiva e, ó, consciência. Se você tiver tudo isso e for aprender... Você não vai aprender isso de vez. Nunca. Demora. Por isso que eu digo para vocês. Comprou uma moto? Fica com a moto. Roda com a moto. Faz valer o dinheiro. Não adianta você ficar pulando de moto em moto. Não adianta. Você quer ter várias experiências com várias motos ou você quer ter uma bela experiência com uma moto? Aprender mesmo. Motociclismo. Para depois você ir para uma outra moto e aprender naquela moto, ou naquela cilindrada, ou naquele estilo de moto, o que você não sabia na outra. Tenta pensar assim que você vai ver como a questão da simbiose, direção defensiva, tudo isso faz parte do mesmo grupo. Que vai salvar tua vida. Simbiose, direção defensiva, o medo que te preserva, a autoconfiança em equilíbrio. Tudo isso vai fazer com que você não morra. E vai fazer você ter uma trajetória maravilhosa no motociclismo. E outra coisa, não ligar para o que os outros falam. No trânsito, inclusive. Eu já vi várias pessoas que às vezes dá vontade de parar assim e bater palma, cara. Como eu estou filmando, às vezes eu falo isso nas filmagens. Eu vejo homens e mulheres que você percebe que eles estão começando no motociclismo e eles estão lá devagarzinho, no trânsito. Eles estão seguindo a faixa. Alguns dizem, não pode ficar atrás do carro porque você pode ser esmagado. Tá, e aí fica onde? No corredor? Para atrapalhar outras motos. Em alguns casos dá para você ficar no corredor mesmo, que é o certo. No corredor que não atrapalhe o motociclista, o colega. Mas em muitos casos você tem que ocupar uma faixa do carro mesmo. Mas enfim, é isso. Acho que deu para discorrer bem. É um assunto que eu gosto, porque é uma das minhas funções aqui nesse canal. Não é cagar regra não, mas é tentar salvar vidas. Se eu salvar uma vida com esse relato, eu já estou satisfeito. Uma vida. Beleza? 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 Beleza?